Música linda de Fábio Júnior, vem comigo! Bora! Olá minha querida amiga Tati, música linda mesmo, vamos nessa! Há uma chance da gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, há Quando um homem e mulher lhe tocam no olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, ou há Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher lhe deixam levar, é fácil viver mais Há uma estação, onde o trem tem que parar, tô na contramão Te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor Há uma chance da gente se encontrar, ou há Há uma ponte pra nós dois em algum lugar, há Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir, ou há Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver mais Há uma estação, onde o trem tem que parar, tô na contramão Te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor A música é linda mesmo Vamos terminar assim, ó Vamos terminar assim, ó Há uma estação, onde o trem tem que parar, tô na contramão Te esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar o amor O amor E se pode inventar o amor Valeu Valeu